Ela senta, ela quica, ela pula no meu pau Esse é o DJ Tzinho tocando, não tem igual Ela senta, ela quica, ela pula, pula, pula no meu pau Ela pula, nula, nula, pula, nula no meu pau Ela pula, nula, nula, pula, nula no meu pau Tá doendo, eu vou comer tua pele Pula, 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 nula no meu pau Pula, pula, nula, pula, nula no meu pau Ah, vem seita, vem seita, vem seita, vem seita, vem seita, vem seita Ela senta, ela quica, ela pula no meu pau Esse é o DJ Tzinho tocando, não tem igual Ela senta, ela quica, ela pula, pula, pula no meu pau Ela pula, 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 pula no meu pau Tá doendo, eu vou comer tua pele, Alex 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 Pula, 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 pula no meu pau Pula, 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 pula no meu pau Pula, 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 pula no meu pau Aaaaaaaaaah Vem seita Vem seita Vem, 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 vem